A Bike Plus, a gente já está no mercado há seis anos, porém a gente começou no online. Nós gostaríamos de oferecer uma linha que fosse completa, que atendesse desde o público que está iniciando até o público que precisa de um produto mais avançado, tecnológico, tanto em road bike, a linha urbana, mountain bike. Então o intuito foi montar uma loja que receba bem os clientes, que tenha os produtos aqui, a pronta entrega para o cliente poder fazer um test drive. Sentir o prazer que é pedalar uma surra. Hoje nós estamos inaugurando a loja Bike Plus, né? Fizemos um grande evento aqui, uma nova atividade aí no Circuito Soul, onde fizemos uma provinha de short track. Foi bem divertido, o pessoal garanto que curtiu bastante. Uma modalidade diferente que estamos trazendo aí para o Circuito, né? Um gosto bem bacana, que acredito que vai crescer cada vez mais aqui, o próprio Circuito, né? Vai atrair mais o público, o pessoal vai adquirir mais experiência. Só tem a crescer aí com o evento. A escolha do parceiro foi principalmente porque nós já conhecíamos, tinha um relacionamento próximo devido ao nosso atleta, o Alaí, já utilizar a Bike Soul. Então a gente acompanha de perto o desempenho dele, ele está sempre disputando as primeiras posições e todas as provas. E a gente sabe que nesse nível de competição o equipamento faz toda a diferença. Então nós sentimos que seria a marca ideal para a gente começar a fazer um trabalho, porque nós queremos fazer um trabalho de qualidade. E com esse trabalho de qualidade a gente precisa oferecer um produto de qualidade. E com esse trabalho 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 de qualidade.